Toda a ação dos bandidos foi registrada por câmeras de circuito. Primeiro passa um carro preto que vai até o fim da rua. Dentro dele tem três homens. O carro fica parado na esquina e um deles vai a pé em direção ao mercado. Um dos donos do comércio está na porta e o bandido vai direto no caixa. O ladrão está com uma faca na cintura e ameaça a criança que está perto. Ele aperta a mão do menino que tenta se desvencilhar. Depois de roubar o dinheiro, corre em direção ao lugar em que o carro estava parado. O menino sai assustado e conta sobre o assalto ao avô. Eu saí correndo atrás dele para pegar ele, mas não consegui na hora. Aí ele entrou no carro na esquina e vazou fora. O assalto aconteceu nesta mercearia que fica em Abadia de Goiás. Era quase duas horas da tarde. E aqui no caixa tinha o neto do casal de comerciantes. Uma criança de 10 anos. Quando o assaltante chegou, foi ele mesmo que abriu a gaveta e conseguiu tirar dali, de forma muito rápida, cerca de 200 reais. Quando eu cheguei aqui, foi assim aquela alívio, né? De ver o meu neto, só que eu não vi o meu esposo. O meu esposo, ele estava lá para dentro e eu desesperado em saber o que tinha acontecido, se ele estava machucado ou não. Aí, graças a Deus, foi levado só mesmo essa quantia de dinheiro. O crime aconteceu na última segunda-feira. E assim que a polícia soube, começou a ir atrás dos bandidos. A grande importância da investigação foi realmente as imagens, né? As imagens de câmeras que a gente conseguiu ver o modelo do veículo, né? E as características dos assaltantes. Os três foram presos. O que aparece nas imagens roubando e ameaçando a criança já tem passagens por furto e roubo. Segundo a polícia, a ação de ladrões é sempre parecida. Geralmente, os assaltantes, eles olham antes, eles estudam antes o local para saber a facilidade, as falhas que tem de segurança para efetuar o crime. Nesse caso aí, eles viram a criança, aproveitaram-se da idade da criança, que foi corajosa nas imagens do mostro também, mas que é um risco, né? Que poderia ter acontecido coisa pior. Mas, felizmente, tudo deu certo em relação à prisão deles, né? Parte do dinheiro foi recuperado e agora eles estão presos. É aquela sensação, assim, de revolta. A gente fica revoltado, né? Porque a gente está trabalhando honestamente e tudo, tentando adquirir as coisas. E chega essas pessoas desse jeito e faz isso, né?